Música Tenha sua mente aberta para entender a boa e perfeita e agradável vontade para a sua vida e receba forças aí agora onde você está para colocar em prática aquilo que Deus vai lhe revelar. Estamos no primeiro dia do jejum de Daniel e eu vou ler uma passagem muito importante para você que diz eu quero, eu quero ser cheio do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas capítulo 21 no versículo 1 ao 4 quando o Senhor Jesus nos revela o que fazer para chamar então a sua atenção e sermos muito mais que abençoados, honrados por ele. Disse então assim o texto sagrado Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos Ora, os discípulos não entenderam No versículo 4 o Senhor Jesus revela o porquê Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava Esta viúva, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía Todo o seu sustento Quatro coisas nos chamam a atenção A primeira coisa que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus está a observar a todos nós O que fazemos para ele e como o fazemos A segunda coisa que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus repara para aquilo que a gente retém Não apenas para aquilo que oferecemos Como aqui os ricos que ofereciam grandes somas em dinheiro Mas não era o seu tudo, não era o seu melhor Era o que lhe sobrava Veja que Deus repara aquilo que você e eu ficamos a reter Guardamos, mantemos conosco Por medo, por insegurança ou por egoísmo E a terceira coisa que nos chama a atenção é que aquela viúva deu tudo o que ela tinha Da sua pobreza, as únicas duas coisas que ela tinha eram aquelas duas moedas Que não valia absolutamente nada, monetariamente falando Mas aquela sua atitude de dar aquelas duas últimas moedas Que era tudo o que ela possuía Representou, materializou a sua entrega Provou para o Senhor Jesus, para os discípulos e para os ricos E para todos que a conheciam Que ela estava despojada de si mesma Que ela estava vazia de si mesma Que ela estava confiante no amparo divino Estava confiante de que Jesus, Deus, a honraria E a quarta coisa que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus afirma Que todos aqueles que deram a grande soma em dinheiro, ricos Estes deram daquilo que lhe sobrava Mas esta viúva, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía Todo o seu sustento Preste muita atenção porque nesse primeiro dia do jejum de Daniel Não são poucas as pessoas que se consideram ricas Estão cheias de conhecimentos Pessoas que frequentam a igreja há décadas, há anos Pessoas que já fizeram cursos de teologia Já leram dezenas, para não dizer, centenas de livros Pessoas que se autodenominam super inteligentes Capazes, formadas Cheias do seu eu, cheias de informações E até mesmo de informações bíblicas, religiosas Esses são aqueles que quando chegam diante do altar Oferecem grandes somas ou grandes quantias Em palavras e até em atitudes e até em ofertas Mas não é o seu tudo Não é o seu tudo Elas retém Porque lhe falta uma entrega sincera Lhe falta obedecer a Deus na sua totalidade Falta elas se desintoxicarem De tudo aquilo que enche o seu peito Que deveria ser a presença de Deus Que deveria ser a fé Que deveria ser a obediência Mas não é o caso E claro, estas pessoas chegam diante do gasofilácio E oferecem, fazem muitas coisas Até pertencem à obra de Deus Diria assim, física, mas não espiritual Tem até título de pastores, de obreiros De evangelistas, de membros, de evangélicos De cristãos Mas os frutos do Espírito Santo estão ausentes nestas pessoas Porque elas não querem fazer o que fez esta viúva pobre Ser viúva pobre é ser humilde É confiar em Deus É chegar diante do seu altar, do gasofilácio E depositar toda a sua confiança Se desintoxicar de conhecimentos, de bens, de títulos, de experiências E confiar no amparo divino Confiar no cuidado de Deus São a estes que o Senhor Jesus chama de bem-aventurados Ou de felizes Porque são estes que de todo o seu sustento De tudo o que possuem Fazem a vontade de Deus Fazem da sua comunhão com Deus O mais importante Aquela senhora Ela provou, sem falar Que o relacionamento dela com Deus Com o Senhor Jesus era mais importante Do que o pão nosso de cada dia Do seu sustento Você tem coragem de demonstrar a Deus Por meio desse jejum De desintoxicação audiovisual De se abster de informações seculares Canções, notícias, novelas A não ser que sejam os 10 mandamentos da Record, claro Aí sim Mas caso contrário Será que você tem coragem De se desintoxicar De informações, conhecimentos, tradições, manias Que impedem que você seja cheio do Espírito Santo Porque se você não foi cheio do Espírito Santo Então é porque algo lhe está a encher o peito Algo lhe está a encher a cabeça Algo lhe está a encher o coração E você tem que se esvaziar Jesus, ele não repara apenas para o que colocamos No altar, no gasofilácio Ele repara também para aquilo que você e eu Estamos a reter Estamos a guardar Estamos a nos negar a oferecer No dia que você o fizer Você será cheio do Espírito Santo Espero que esta mensagem de alguma forma O tenha ajudado Amanhã voltaremos com mais uma mensagem Que vai provar para si E que vai lhe mostrar o que fazer Para se desintoxicar Através desse jejum de 21 dias E no dia 11 de outubro Estar preparado para ser batizado com o Espírito Santo Quando desde o Monte Hermon Nós, bispos, em número de 7 Vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo Amanhã voltaremos com todos vocês Até amanhã Tchau 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 Tchau